O Unifenas homenageia todos os seus funcionários com uma grande festa. A Tarde Feliz integrou o calendário de eventos em comemoração aos 40 anos da instituição. A Tarde Feliz na Unifenas foi um grande evento que homenageou e promoveu a confraternização entre os funcionários e seus familiares dentro do campus da universidade. É a Tarde Feliz na Unifenas. É um evento muito interessante porque ele mostra o campus para os funcionários de uma outra maneira. As pessoas não vêm aqui hoje para trabalhar, elas vêm para curtir, para trazer a família, para mostrar a beleza que é o campus. Nós temos a felicidade de trabalhar no campus maravilhoso, todo arborizado. É um campus muito agradável. Então as pessoas vêm aqui hoje para isso. E tudo foi preparado com muito carinho, com muita atenção, para que os funcionários se sintam bem. Eles trouxeram a família, vão passear aqui, tem trenzinho, vão poder curtir. O grande evento, além das tendas com vários tipos de comidas e bebidas, ofereceu diversas atividades de lazer e saúde. Gincanas, brincadeiras para as crianças, esportes, sorteios, distribuição de brindes e um show garantiram a diversão do público presente. Pegar o final de semana para que os pais tenham mais contato com os filhos e dentro do campus, da instituição, fazendo com que os familiares se sintam bem e se sintam também parte da família Unifenas. É mais uma comemoração dos 40 anos da Unifenas e ao idealizar esse evento, esse dia feliz na Unifenas, eu não me desforço para que os nossos colaboradores tivessem um dia feliz, onde eles pudessem estar trazendo a sua família, que muitas vezes nem conhece o local de trabalho do seu pai ou da sua mãe. Então nós temos trenzinho, nós temos atividades integradoras, o pessoal da educação física está dando um apoio, então para que houvesse mesmo uma integração, né? Porque afinal, o que seríamos de nós sem os nossos colaboradores? A gente veio com a equipe de recriação da educação física, onde a gente está oferecendo atividades, algumas atividades esportivas leves, tênis de mesa, um futebol, avaliação física, onde as pessoas podem ver um pouquinho sobre o índice de massa corporal, brincadeiras diversas e simples também, com bexiga, com bola, com bambolê, corda, um cantinho do relaxamento, numa sombra, onde a gente faz alguns alongamentos com bolas, alongamentos com alguns materiais que nós temos. A gente pensou para as crianças um pouco menores também, a pintura, a pintura de rosto, colorir, Então a gente está tentando trazer algumas atividades variadas para que cada um possa participar daquilo que ele achar mais gostoso, né? O Trem da Alegria leva os funcionários e seus familiares para um divertido passeio pelo campus da universidade. O que foi muito bacana é essa oportunidade para os funcionários, juntamente com os nossos familiares. E assim eu não conhecia totalmente o campus inteiro, não, né? Eu conhecia uma boa parte. É muito bom para a gente que trabalha aqui dentro, que a gente já conhece como é a faculdade, e para nós trazer para a nossa família é uma novidade. Às vezes durante a semana a gente não tem a oportunidade, né? De estar trazendo a família para conhecer onde a gente trabalha, eu estou trazendo a minha netinha. A proposta da festa foi um sucesso e todos os funcionários que compareceram com seus familiares aproveitaram ao máximo a tarde feliz na Unifenas. A doutora Larissa, a doutora Mardumizar, o Soloni, toda a equipe que contribuiu para que isso acontecesse, está de parabéns. É uma coisa muito deliciosa, muito boa, está a todos em função da Unifenas. Eu tenho orgulho de ser Unifenas, pertencer à família Unifenas. Totalmente inovadora, entrou no espírito mesmo de confraternização. Eu trabalho há praticamente 18 anos na instituição, é a primeira vez que eu participo de uma festa tão no espírito, de confraternização mesmo dos funcionários com a administração. Excelente ideia e uma inovação. Isso daí acho que alegrou o coração de todos os funcionários, acho que é um momento sublime para nós, né? Poder reencontrar todos, porque é uma instituição tão grande, né? A gente acaba nem vendo as pessoas e ser pessoas que passam tempo sem a gente ver. É uma coisa muito boa.